Pessoa, estamos aqui com o demozinho de Moonlight Picks, olha só. Nesse tempo atrás aí a gente andou jogando muito jogo de porradaria, né? Então vamos jogar um joguinho um pouquinho mais tranquilo, um joguinho aí que envolve um farmzinho, uma fazendinha e tal. Uma mistureba aí com os vampiros e tudo mais. Eu achei bem legalzinho quando eu vi um vídeo sobre esse jogo aqui. Então como tem o demo na Steam, essa versão aqui que a gente tá jogando é o demo, né? Eu quis trazer pra ver como que é o joguinho em si, beleza? Bora dar uma olhada. Ele é um pouquinho diferente dos estilos de jogo que eu tenho trazido atualmente. Deixa eu só dar ele pra cá de volta. Ele é um pouquinho diferente dos estilos de jogo que eu tenho trazido atualmente, né? Eu até dei uma testadinha nele aqui. Ele chega até a ser até um pouco mais infantil, digamos assim. Mas parece ser bem legalzinho. Bora dar uma testada aí no joguinho. Even Nights. A gente pode escolher aqui se a gente quer um paraíso gótico. Ou um país das maravilhas, assim, bonitinho e tal. Vamos no paraíso gótico. O som tá um pouquinho alto. Deixa eu só dar uma ajeitada nisso. Olha que legal os controleszinhos. Gameplay. A interage. B seleciona, desseleciona a ferramenta. O X é inventário. O Y. Põe no inventário. Beleza. E tem... A WSD também dá pra jogar. Parece que dá pra jogar co-op. Legal. Interface. Aonde que dá pra mexer aí na musiguinha? Ou não dá? Simplesmente não dá. Eu queria só diminuir um pouquinho só o som. Menuz, um alt. Gameplay. É, acho que não dá não. Bom, é demo, né? Tem demo que realmente não coloca algumas opções. Ah, tem os settings aqui. Ah, os settings é o que a gente acabou de ir, né? Ei, Tur, boa noite. Seja bem-vindo aí. Tem games que realmente não colocam essa opção. Eu vou diminuir um pouco aqui no meu fone mesmo. Tudo certo. Então é isso. Então nós somos essa aí, a vampirinha. Dá pra falar com o Hell Keaton. Ah, finalmente acordou. É um gatinho de três olhos. Olha aí. Hora de fazer algum farming. Beleza. Tem que usar a pá então pra fazer o farming. E tem que encontrar o sapo. Pegar algumas sementes. É isso? Beleza. Tem que aguar a plantação todo dia. Passar a mãozinha nele. Ah, que bonitinho. Vai, vai. Ah, aqui seria pra dormir de novo. Tem uma abróbora. Um espelho, mas a gente não reflete o espelho. Afinal, somos vampiros. Essa cadeirinha aqui. Ó. Trocar uma ideia com o gatinho aqui, sentado na cadeirinha. E nessa aqui. Tem umas fru. Fora. Fora. Outro visitante noturno de Moonlight Peaks. Somos, somos. Ei, Marinho. Passando só pra avisar. E espera sua visita amanhã, hein. Visitarei, visitarei. O que tem de especial amanhã? Fala pra nós. Rook Logan. Beleza. Ele é o prefeito. As partes subnaturais aqui. Então, nós somos descendentes de Drácula. Olha só. Beleza. Bate papo, bate papo, bate papo. Avatar Frontier of Pandora. Você vai jogar amanhã? Pô, maneiro, maneiro. Dá uma olhada sim. Que hora que vai começar a tua live? Let's be together. Beleza. Aqui então a gente recebe... Meiozinho. Começa hoje assim que instalar. Ah, maneiro, maneiro. Veremos, veremos. Beleza. Esse aqui é o Chester. Será que tá do lado aí? Aqui então a gente coloca as coisas que a gente quer vender. E é isso por hoje. E é isso por agora. 135GB o joguinho. Cacilda. Você tá maluco. O pessoal tá perdendo a noção. Beleza, prefeito. Tá bom, prefeito. Já me explicou tudo. Eu já entendi as coisas tudo aqui. Ah, já assoprou no joguinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra nós. Vamos checar o e-mail. Tá, isso aqui é uma carta da mamãe. E é isso. Beleza. Aqui a gente coloca todas as coisas que a gente quer vender. Olha só. A gente já tá com umas sementinhas aqui. Tem um caldeirão. Daria pra inspecionar aqui. Aqui é um jardim de ervas. Beleza. Parece que esse negócio de aguar as plantas é realmente muito importante. Porque já é o terceiro aviso já que a gente recebe disso. Você já fez final no Guardiões? Já? Caramba. Não sei se vou continuar. Tá desanimado? Tô louco. Tô louco. Caldeirado. Geralmente o pessoal tende a ir pra outras lives, né? Pra dar força pra outras lives e tal. Geralmente é assim que funciona. Deixa eu ver se você tava fazendo lá com o pessoal da Streamholics, né? Caldeirão. A gente joga os ingredientes aqui no caldeirão. Fazer isso no tempo certo. Olha aí. Então tem que pegar pedra. Plantinha pra pegar aqui. Beleza. E tem isso aqui também. Ah, você deletou? Você saiu? Pensei que você tava com eles ainda. Ah, aqui dá pra... Pegar água, né? Tá, o que que o RB tá brigando ali comigo? Vamos ver. Ah, então a gente usa a ferramenta certa pra gente poder tá limpando aqui. Interessante, interessante. Então, isso aqui pra cá. E aí pega a fibra. Legal. Ah, assim, você tava fazendo com a galera da Jack, né? Mas eu pensei que ela era da Streamholics. Porque eu vi alguma coisa assim, né? Se ele comandasse H lá, né? Aí eu achei que era de lá. Esse Lego tá diferente? É, o Lego tá diferente, pô. Primeiro game da live, né? A gente sempre testa um joguinho aí. Geralmente algum demo. Ou algum joguinho free. Como a gente tem testado bastante jogo de porrada. Hoje eu resolvi trazer, né? Um joguinho um pouquinho mais... Mais tranquilo e tal. Joguinho de farm. E... Depois desse daqui vai rolar o Palha, né? Também é um MMO de farm. Então, já pra ficar na mesma temática. Por isso que eu tô vestidinho assim. Ah, que ligado. Dá pra quebrar isso assim. E as predas? Vamos quebrar as predas aqui. Tem que tá, então, equipado com a ferramenta certa. Tem que ver lá qual que era a receita, né? Qual que era a receita? Tô quebrando isso aqui, mas não sei se é à toa que eu tô quebrando. Ó, são sete Iron War. A gente tem que achar esse Globo. Danger. Fazer essa posição. Certo. O joguinho meio que só jogou a gente aqui, né? Tipo, se vira aí. Talvez tem alguma coisa aqui interessante na carta da mamãe. Tá sentindo, tá? Espero que a gente esteja bem aqui em Moulin de Pix. Tá sendo muito quieto sem a gente. Tá sentindo falta. O pai tá deixando ela doida. Ok, 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 ok. Ah, tem que achar o Toad, né? Verdade. Vamos tentar achar o Toad, então. Eu achei que o Toad fosse um sapo mesmo, mas pelo visto não. Olha que legal. Oi. Tudo bom? Quem é o bom pigote? Quem que é? Você que é? Você que é? Toma aí. Blonk. Que bonitinho. Fica de frente. Olha lá, ele tem um olho só. Ah, Cassino. O que que é? Você que é bonitinho. Aí, prefeito. Ah, eu espero. Peraí. Tá. Então eu não vou conseguir passar daqui, é isso? Vai cagar, então. O que é isso aqui? Oi. Que interação. Vamos ver pro lado esquerdo, então. A galinha? Tantos pintinhos. Oi, galinha. Quem é a galinhazinha mais fofa? Quem é? Vamos. Passar a mão no pescoço dela. Cacilda. O que é essa estrelinha com... Viral aqui? Não sei. Aqui, acho que é só o galinherozinho. Não vai pra lugar nenhum. Deixa eu ver uma coisa. Se apertar o... Enter. Tem as spells. Hum. Tem que seguir esse movimento pra fazer spell? Tá. Pera. Pra cima, pra um lado, pro outro. Pra cima. Tá. Pra cima. Ai. Nossa, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil com o controle. Vamos lá. Cache spell. Pra cima, pra um lado, pro outro. Pra cima, pra baixo. Com o controle digital é mais fácil. Fica aí, então. Mas o que que era isso aqui mesmo? Pra que que era essa magia? Solta aqui. Não é aqui, não. Eu não li pra que que era. Só fui fazendo. Pra realocar uma árvore. Tá. E essa aqui? Refila com água? Tá. Ok. Pega isso aí. Tem uma bancadinha aqui. Não dá pra craftar umas coisas. Workbench. Pra craftar os recursos. Umas cerquinhas. Umas cadeirinhas. Banquinhos. Tá. Por aí vai. Precisa de madeira e tal. Interessante. Interessante. Tem um ovo ali do nada. Me deram um ovo. Vamos ver o que que tem aqui pra baixo. Qual é o que eu tô? A gente tem uma rede. Uma varinha. Tá. Um negócio pra aguar as plantas. Uma pá. Vamos pegar essa varinha. O que é isso aqui? Parece então que é meio estilo Harvest Moon, né? Teria que limpar toda essa área aqui pra começar a construir coisas. É bem estilo Harvest Moon mesmo, então. Tá. Vamos conversar com o sapo aqui. Oi, sapo. Ele é o Yabes. O sapo mágico. Tá curioso. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah. E aqui compra... Coisinhas com ele. Plantinhas. Purple Rose. Nice. Culipas. Aqui, por enquanto, só coisas de decoração, né? Ah, beleza. Agora coisas que... Glow Ginger Seeds. Quanto que a gente tem de dinheiros? Tem 50 de dinheiros. Honey Onion Seeds. Blackberries. Nossa, tem muita semente. Cast Nuts. Ok, ok. Vibra. Tá, isso dá pra gente pegar. Piddlings. É um canteiro isso aqui? Dá pra comprar um canteiro inteiro? Tá, vamos comprar alguma coisa aqui pela ciência, vai. Pela ciência. Vou comprar esse aqui. Comprar um só. Comprar isso aqui. Mais. Vamos comprando aqui. O ideal era já saber o que comprar desde o começo pra eu não plantar coisa à toa, né? Mas a gente faz as coisas aqui. O... O axômetro mesmo. Tô intrigado com esse negocinho aqui, ó. Mas enfim. Então provavelmente aqui... Ué, tem um morceguinho. Dá pra virar um morcego? Dá pra virar um morcego? Que maneiro! Legal, legal. Gostei disso aqui. Não sei pra que serve ainda, mas é legal. Ah, como é que eu volto pra minha forma humana? Ah, beleza. Provavelmente isso aqui então é com a pá, né? A zênia. Não posso farmar aqui. É um canteiro! É um canteiro. Ah, será que eu tenho que vir aqui em forma de... Morceguinho? Pera aí. Forma de um morcego! Tá, mas aí o que eu faço aqui? Daria pra plantar em forma de morcego? Planta. Então? Planta. Pode plantar aqui. Tá plantado aqui? Não, não, não dá. Não pode plantar. Mas como é que planta, joguinho? Como é que faz? Esse aqui... Será que eu tenho que cavar, tipo, em qualquer canto, assim? Tá. Beleza? Dig, 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 roo. Dig, dig, roo. I am a vampire, I am a digging na roo. Dig, dig, roo. Digging na roo. Tope. Beleza. Tá, como é que pega os negócios? É com x? 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 Vamos plantar o zóio? Planta. Ah, precisa do quê? Esse aqui pode ser plantado aqui, no Herbie Garden. Tá. Ok. Então, essa daqui. Vamos ver. Tá. Esse tipo pode ser plantado aqui. Beleza. Ah, como eu fiz um espaço com quatro, eu vou plantar quatro aqui, assim. Não, 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 não. Não! Eu plantei errado, meu Deus. Irmão. Irmão. Vamos plantar isso aqui, então. A gente planta assim. Beleza. E. Pumpkin seeds. Planta. Ali do lado esquerdo tá piscando um negócio aqui pra decoração. O que que a gente tem aqui? Modo de decoração. Tá. Entra ali pra entrar no modo de decoração. Usa o X pra abrir o inventário e seleciona a decoração que você quer. Legal. Beleza. Beleza. Eu tenho alguma decoração? Será? Vou só mudar, tipo assim. Ah, tá. Beleza. Aqui só tá ensinando como é que muda os negocinhos aqui. Tá mexendo nisso aqui? Não dá. Ah, não dá, não dá. A gente tá querendo demais, né? Não vai dar, não vai dar. Beleza. Então a gente abre o inventário pra ver se tem alguma coisa de decoração. No caso aqui tem. Ah, entendi. Botar, tipo, uma rosinha aqui ou tá aqui, por exemplo. Beleza. E é isso aí. Será que eu devo cavar mais um? Tá, eles falaram sobre aguar as plantas, né? Quero bastante ênfase em aguar as plantas. Então vamos aguar as plantas. Aqui pega. Tá, pega aqui assim. Parece que está cheio. Três. Água, planta, água, planta. Eu não sei se tá sendo efetiva essa minha agueira aqui. Vamos lá. Vamos aguar aqui também. Ô, seu prefeito. Eu fiz aqui o negócio aqui. Tem que fazer mais? Você vai deixar eu entrar na cidade. Como é que a decoração está indo? Ah, tem que decorar. Mas você é chato, hein? Você é chato. Você é insuportável. E aí, Gusta? Como é que tá? Faz tempo que você não aparece aí. Já viu esse joguinho aqui? Um lightpeaks. Tem o demo na Steam. Tô testando o demo agora. Tá, então eu teria que decorar o quê? Minha casa? Eu tenho que ir lá comprar... Cadê? Onde que era o... Tá ficando de noite já, hein? Olha aí, tem bichinhos. Interessante. Vamos comprar alguma coisa, então, pra esse prefeito chato deixar a gente fazer as coisas. Tenho 22 dinheiros, né? Agora eu também posso voltar com as minhas lives? Aí sim! Tá com o celular novo? Você vai fazer a live de mobile? Talvez enquanto dá vontade. Aí sim! Já vão seguindo o Gusta lá também. Todo mundo fazendo live. O Marinho tá fazendo live. Gusta fazendo live. Já se sigam-se. Já vai um ajudando o outro. Uma árvore de Natal. Eu não quero comprar árvore de Natal. Será que tinha que comprar alguma coisa... específica? Ou posso comprar qualquer coisa? Vou comprar isso aqui com a rosinha roxa. Pronto. Ah, dá pra comprar os packs de 1 e 5. Maneiro, maneiro. Aí você vai fazer mais joguinhos assim? Tipo, Coase Life? Ou você vai fazer... Gacha? O que você tá pensando em fazer lá na live? Vou botar... O que tem aqui? Decorar pra cima. Abre o inventário. Era um negócio que eu comprei. Aqui. Ahm... Como é que é isso? Vou botar acionar com LB e RB. Tá. Botar aqui. Seu prefeito, botei uma decoração. Tá bom? Ah, esse lugar parece que é bonitinho à noite. Falou. Essa é bem decente. Mas e aí? Decoração. Ah, meu Deus do céu. Perfeito. Eu vou botar na tua cara isso aqui. Peraí. Tem gente que é no download e amanhã eu jogo. Pô, cento e tantos mega, né, cara? Só quero jogar de boa e ter alguém pra interagir. Ah, então. Esse é um dos motivos do porquê que eu faço live também, né? Pra poder ter alguém pra trocar ideia e tal. Eu não acho divertido ficar jogando sozinho, sabe? Restaura um pouco a ideia de que... Olha! Dá pra pegar coisas aqui da árvore? Eu não sei se vocês são bem dessa época, mas... Tinha aquela ideia de que... Antigamente nem todo mundo tinha videogame, né? Assim. Não era tão acessível. Então, às vezes, você tinha que ir na casa de algum amigo, né? Que tinha videogame pra ficar lá jogando com ele, né? O Hell's Kitchen tá falando o quê? Ah, ele tava encarando a água e viu um monte de peixe. Ele queria pegar um, mas ele ficou... Esse gatinho aqui também, viu? Ele não gosta de água. Ele não queria cair. Tá bom. Gatinho bonitinho. Gatinho bonitinho. Agora eu tô viciado em Genshin. O Genshin é... Você tem que ter uma terceira vida pra jogar. Prefiro mil vezes aquele tempo que é agora. Ninguém vai a lugar nenhum e cada um joga um jogo diferente. Ah, cada tempo tem que ser vivido da sua maneira, imagino eu, né? Eu gosto dos tempos de hoje também. Porque... Por exemplo, o pessoal pode ir na live dos outros e trocar uma ideia, né? Fez assim. Porém... Às vezes você tem um contato, né? Uma presença física. É muito legal também. Vamos dormir? Vamos ver o que acontece quando dorme? Tchau, gato! Gostaria de dormir? Gostaria. Hoje em dia tem bem mais diversidade de jogos que antigamente, sim. Com certeza. Olha aí. Primeira noite eu não fiz nada. Ganhei um total de zero dinheiros. Tá igual a minha vida. Ganhando zero dinheiros. Chegou uma cartinha. Não, é a carta da mamãe ainda. Pera aí. O que a mamãe tá falando? Tá, me mandou algumas coisas que podem ser úteis para o meu jardim. Beleza. Jardim das ervas, né? No caso. Tá. Depois de coletar as coisas... Pera aí. As ervas servem para fazer maravilhosas poções, ingredientes. E depois que você coletar tem que... Colocar no rack. No drying rack. Tá bom. Tá aguando as plantas? Meu Deus, cara! Todo mundo quer que a água as plantas nesse jogo aqui. Ah, a Cilda. Super lucrativo. Super lucrativo. Aí, chegou aqui nossas coisinhas. Mamãe nos deu. Valeu, mamãe. O que é isso aqui? Então, para vender as coisas eu teria que vender aqui. Mas, primeiro, eu preciso recolhê-las. Não sei como recolher. Customize tá aqui. Use to customize. Tomizar o interior e o exterior da casa. Beleza. Casa vermelha? Mas eu gosto da casa vermelha. Tô muito afim. Não tô nada afim. Deixa a minha casa aqui do jeito que tá. Talvez... Daqui? Eu sei. Celhado vermelho com a casa vermelha. Tudo vermelhudo. Azuzinho. Purple. Vamos deixar purple. Purple Wolf. Aí. Decoradinho. Tem uma coisa no livro ali. Tá, aqui é a magia de água. É. Pra cima, pra um lado, pro outro, pra baixo. Tá, vamos tentar fazer aqui essa magia de água aí. Tem que tá com a varinha? Pra cima, pro lado, pro outro, pra baixo. Então é assim que funciona. Calma. Cast Spell. Ah. Beleza. Aquaflow. Pra cima, pro lado, pro outro e pra baixo. Pra cima, pro lado, pro outro e pra baixo. Tá, pera. Calma. Pra cima, pro lado, pro outro e pra baixo. Aí. Ah, que legal. Agora ele vai aguar pra mim. Interessante, interessante. Cara, potencial bem legal esse joguinho aqui. Dá pra castar uma spell aqui também? E o que que seria isso? Deixa eu ver. Aqui é pra colocar uma árvore. Do your watering. Tá, esse eu não entendi direito. Vamos tentar colocar essa árvore aqui pra cima. Ah, eu não vi direito a... Pera aí. Pra cima, pra esquerda, direita, pra cima, pra baixo. Tá. Cima, esquerda, direita, cima, baixo. Pera aí. Se bem que eu acho que isso aqui é pra pegar uma que já tem. Ah, tá. Tá, beleza. Entendi. Entendi. Cara, quem curte... Quem jogou na época, né? E... Curte esses jogos estilo Harvest Moon, assim, cara? Acho que vai adorar isso aqui, cara. Jogo maneiríssimo. Esse estilo, né? Pra quem gosta desse estilo. Vamos tentar castar aqui também. Pra cima, pra esquerda, direita, baixo. Tá. Cima, esquerda, direita, baixo. Água lá. Lá. Ah, não precisava do segundo. Vai ficar à toa aí. Vamos ver se a gente já tem aqui os ingredientes. Tem que ver como é que eu acho esse glow ginger. Ah, aquela druid, acho que é o que... Um dos que estavam plantando, então... Glow ginger. A druid tava por aí. Pode ser... Deixa eu ver a semente. Pera aí. Eggplant seeds. Andraki. Popkin. Bugly garlic. Aqui. Vou ter que plantar isso aqui. E isso aqui. Vamos lá. Bora fazer um buiaco. Buiaco. I am a vampire. I am a jigging a hole. Jiggy, jiggy hole. Jiggy, jiggy hole. I am a vampire. Jiggy. Opa. Jig. Beleza. Agora... Jigar a semente. Vou plantar uma aqui. Ah, tem que ser ali. Na parada das ervas. E esse outro também? E esse outro também? Beleza. Beleza. Essas com o pacote verde, então, tem que ser plantada no negócio das ervas. Tá. Bom, pra não perder aqui o negócio que eu quis. Vamos plantar. Anyway. Plantou, plantou. Plantou, plantou. Tá aqui também. Tá meio bagunçada a minha plantação, né? Mas vai ser isso aí mesmo. Eu acho que é o sapo que vende o negócio. Pra onde que o sapo tá? É mais pra cá, né? Não. Não. Não mais pra cá. Ô, que que é isso aqui? Ah lá. Que bicho que é aquele ali? Deixa eu equipar aqui. Pera aí. Será que ele é hostil? Oi, Zoinho. Como é que você tá? Gótico Stone Path. Ah. Maneiro. Oi. Oi. Ah, dá pra acariciar isso? O golem parece feliz. Será que tá feliz mesmo? Passar a mão no golemzinho. Ok. É isso. A caveirinha não dá pra fazer nada com ela. Tá bom, né? Tá bom. O golem parece feliz. Deixa ele aí, felizão. Ah, dá pra pegar isso aqui. Vou falar com o sapo. Tá, sapo? É o seguinte. Ele vende esses canteirinhos, certo? Sim, por favor. Sim, por favor. Ele também vende madeiras e tal. Isso daqui acho que é mais pra frente, né? Porque agora tem madeira o suficiente no chão. Então... Seria um desse aqui. Seedlings. Vamos comprar um. Pra gente fazer o glow em blá blá blá. Vamos comprar dois logo, vai. Já põe as duas sementes que tem aí. Beleza. Vou botar um aqui e um ali, né? Peraí, o negócio... É isso aqui, né? Seedlings. Então aqui. Ah! Não é isso? Não, eu achei que era um negócio daquele ali. Eu achei que era isso aqui. Ah, meu Deus. Boa noite. E aí, Key? Seja bem-vindo. Não! Não! Ih, droga! Tá, vamos aguaiar isso aqui, anyway. Corre. Água. Água. Toma água. Tome água, tome água. Esse joguinho é legal e brisa. Você já jogou ele? Tô jogando a versão demo que tem na Steam. Cara, joguinho no naipe do Harvest Moon, cara. Bem maneiro mesmo. Será que o prefeito vai deixar eu entrar na cidade? Oi, prefeito. Eu sou... Não sou a pessoa que tava aqui, não. Quer dizer... Turn around and start mending that farm of yours. O que é mending? Vamos lá. Vamos... Para o translator. Vamos ver o que que é mending. Consertar? Tá falando pra consertar? A minha fazenda? Mas... Tá... Tá tudo bonitinho. Tem nada errado com a minha fazenda. Eu sou o prefeito. Tem nada errado com a minha fazenda. Ah, do jeito que devia ser. Vai cagar, então. Você jogou essa demo? Conseguiu chegar longe nela ou não? Ela não parece... Dar muitos... Objetivos, né? Parece que o negócio é você só sair construindo mesmo e... Tira que segue. Eu tô tentando fazer isso aqui, ó. Tentando fazer... Uma dessas poções. Só pra ver como é que é. Vamos lá pegar uns ovos. Oi, galinha. Aí. Os pintinhos também. Tem as galinhas e os pintinhos. Tá, eu teria, então, que sair limpando as coisas aqui, né? Pra poder fazer mais fazendas. Vou limpar aqui pra baixo, então. Ai, meu Deus. Pra fazer isso, não. Aqui é uma caveirinha. Vou começar, então, a trabalhar aqui e fazer dinheiro. Ah, isso aqui não dá. Limpar essa área de cá, só. O problema desses jogos, assim, que não dão objetivo, no meu caso... É que eu tô começando a fazer uma coisa, me ataca o TDAH. Me ataca a falta de atenção. E... Eu não lembro mais o que tem que fazer. Eu não lembro mais o que tem que fazer. Vai. Quebra. Quebra. Quebra ele. Quebra ele. É isso. Você viu que hoje eu estou vestido a caráter de fazendeiro, né? Eu não sei quanto que eu teria que limpar do lugar aqui, pra realmente o lugar ser considerado... Deixa eu pegar aqui. Arrumado, né? Pelo prefeito. Pelo menos... Não tem durabilidade nas ferramentas. O que é com isso? Ah, ontem eu peguei um pássaro. Aí deixei ele ir. E qual que ele era? Ah, ele era roxinho. Com asas azuis. Tinha dente? Pássaro tinha dente? What? Tá, né? Tá. Eu acho que esse negócio aqui... Talvez esse bichinho... Toda hora eu tô confundindo. Pega com isso. Não pega. Pega! Ah... É uma alma... Azulzinha, né? O blob. Legal, legal. E é um outro desse ali, no outro lado, no outro canto. Vamos lá. Ih, vem cá. Oi! Quantos desses dá pra pegar, será? Pra que será que serve isso? Tudo é uma incógnita nesse jogo. Oi! Vem cá. Vem cá. Vem cá, caveirinha. Não sei por que eu te quero, mas eu te quero. Eu te quero. Vem cá. Vem. Dá pra capturar o bicho esse aqui? Não, né? Só dá pra fazer carinho nele. Você escapou por pouco, viu? E essa pedra diferentona? O que será que ela é, hein? Stone. Iron War. Ok. Vou pegar mais um. Eu acho que eu precisava de Iron War pra... Pra receita lá. Será que dá pra recolher? Será que dá pra recolher? Não, pera aí. Não quero destruir. Quero recolher. Recolher com a pá, talvez? Não? Tá, vamos pela ciência. Foi. É recolher com isso. Não? Não recolher com isso. Recolher com... O picareta tá dizendo que vai destruir. Vamos lá. Vamos fazendo isso aqui pra ver o que acontece. É isso. Só destrói. Ok. E agora eu não tenho outro pra plantar aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Set. A flower pot. O que é isso aqui? Vamos ver. Place. Ah, é mais um desses. Aqui. Deve para nada essa tranqueira. O que é isso que a gente tem aqui? Só acho que Stone Path. Vamos fazer aqui um Stone Path. Daqui. Tá, tá. Tô, mãe. Não, estraguei. Não. Não. Cancela isso. Cancela. Ah, meu Deus. Ficou feio. Eu fiz um picolézão aqui no meio. Não. Estraguei o negócio. Como é que volta? Meu Deus. Ah. Ah, beleza. 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 Place. 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 Ah, não deu para chegar ali. Bom, se Malmé não vai até a montanha. É isso. Está resolvido. Tá, tem bastante Iron War. Só precisa da plantinha. Esse aqui também. Bom. Vamos dormir mais um dia e ver o que acontece no outro dia. Você dá risada, né, Tur? Boa. As minhas trapalhadas. Já foi um dia nada lucrativo novamente, né? Não vendi nada. Acordamos. Olha aí. Parece ser um... Bem... Aconchegante aqui. Dá para colocar as coisas aqui dentro também, né? Não precisa colocar tudo lá fora, né? Deixa eu botar isso aqui aqui. Isso fica flutuando? Sim. Ó. Dá as furôs aqui. Furôs aqui. Tem a furôs aí. A furôs aqui. Tudo cheio de furôs agora. O que achou, gatinho? Pegou. Tá. De novo. Muito nobre. Muito nobre. Ah, ok. Tietzinho. Vamos ver o que a gente recebeu aí da babã, hein? Nossa, quanta coisa. Oi. Tô indo bem. Tô indo bem, mamãe. Ah, o jardim parece mais festivo com as coisas que eu enviei para você. Como é que a Hellkitchen tá indo? A Hellkitchen tá bem. Ela pegou um passarinho ontem. Tá. Tá. Grande aventura. Tô certo que o pai nem notou que você se foi. Que eu me fui. Ah, tá. Tem muita coisa aqui. Vai o acumulador. Ele vive trazendo coisas pra cá. De toda parte do mundo. Então, ela tá indo limpar a casa e vai mandar algumas coisas. Abraços e beijos. Mamãe. Valeu, mamãe. Manda as coisas aí. Vamos ver o que ela trouxe pra nós aqui. Ou seja, tá cheio de tranqueira em casa e a mamãe não quer as tranqueira em casa. Então, manda as tranqueira pra nós pra gente ficar cheio de tranqueira. Bom também. Tem uns paléria decorativa. Velas decorativas. Vou colocar as velas decorativas dentro de casa. Velas decorativas. Vamos ver. Vindos. Vou botar aqui, ó. Do lado da cama. Não dá, não dá. Aqui dá. Dá. Não dá botar aqui. Tá. Provavelmente porque precisa fazer a animação, né? Dela levantando. As velas aqui. Ficou bonitinho. Ó. Uma porcaria. Vamos ver aqui fora. Ó. Já dá pra recolher? Deixa eu recolher. Tá. Pelo menos deu pra água melhor agora. Isso aqui. Dá pra recolher? Tá. Vamos fazer a magia de novo. Cima, esquerda, direita, abaixo. Aquaflow. É isso. Eu de fato deveria estar vendendo algumas coisas, né? Mas tudo bem. Pô, o que mais daria pra fazer aqui? Dar uma limpadinha a mais aqui no jardim? Tentar falar lá com o prefeito. Eu queria só poder entrar na cidade, mas acho que o prefeito não vai deixar, não. Ah, dá. Agora ele tá falando que a minha fazendinha parece boa. Beleza. Tá feliz? Porque finalmente começou a limpar essa bagunça. A cidade ainda tá fechada. Ah, vai ficar uma semana a cidade fechada. É, não vai dar pra gente esperar uma semana não, gente. Uma semana, aí não dá, né? Peguei aí a alminha na forma etérea. A sua forma decadente. Uma semana, aí não dá, aí não dá. Posso tentar fazer o seguinte. Posso tentar ver se a gente recolhe isso daqui amanhã, né? Eu não acho que tem necessidade de ficar sumindo os menus, né? Estão aqui do lado. Por que que eu não entendi direito? Tá. Vai pelos negócios de baixo. Pum. 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 Tá, é pra encher o... Paradinha? Tem um bichinho ali, deixa eu ver. Oi. Corre não, vem cá. Tô parecendo a menina do Lunay Tuners lá, né? Não pode ver um bichinho. O que eu faço com você? Consigo pegar você? Oi. Vem cá. Meio ruim andar nesse matinho aqui. Vem, carainha. Vem, carainha. Vem, carainha. Peguei. Minha, minha. Black Beetle. Ah, é um besouro. Tá. Legal. Abraça e ame o bichinho até ele morrer. Exatamente. Exatamente isso. Quem sabe, sabe. Vou pegar essa borboleta também. Tá. A borboleta que era pra pegar, ela não pega. Tá. Borboleta. Pô, tem uns bichinhos em cima da casa. Ah, eu vi você. Eu vi você. A redinha tem que cair bem em cima do bichinho. Então... Oh, tem um ovo. Me dê. Tem o ovo. Ela pegou um pintinho? Não dá. Tenta pegar a borboleta. Vem cá, borboleta. Eu vi você. Eu vi você. Ah, garai. Uh. Aí, cheguei. Dá pra pegar a borboleta. Minumina. Não. Não sei por que que eu tô pegando esses bichinhos, mas... Enfim, só peguei. Você falou na Felícia e me fez lembrar de um episódio que mostra que ela... É um clube de garotas amantes dos animais. Não lembro disso, não. Ah, eu vou dormir logo. Por que a gente dormiu sete dias, hein? Pra ver se passa uma semana logo. A gente só acorda, a água, as plantas... E vai dormir. Ó, terceira noite. É que eu quero ver se libera a cidade. É, nasceu o zóio. Vem, dê. Agora... Ah, o bichinho aqui. Tá, a gente tem esse zóio. Aí, precisa disso aqui. Tá aí. Ahn... E não é o que a gente precisa, né? Dried... Gugli garlic. Gugli... 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 Que é esse aqui. Esse aqui é o Wild. Ai, ai, ai. Eu só tenho o negócio errado ainda pra ajudar. Eita. Ei. Quem a gente tem aqui? Mandou umas azaleias? Lanterna vermelha? Legal. E aí, bobo aí? Não, não tô cansado das suas letras, não. Das suas cartas, não. Eu estou muito ocupado. Eu estou muito ocupado, bobo aí. Fazendo nada. Ahn... 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 Lembrou que tem um outro feitiço que pode ser usado por você e que inclui... Nesta carta. Ahn... É um feitiço que ajuda a fazer as coisas crescer rápido. As plantas são, né? É bem poderoso. Legal, legal. Tá mandando, então. Tá enviando aí luzes pro jardim. E espera que ela ajude a iluminar a noite. Mamãe é um amor, né? Mamãe é um amor. Vamos colocar aqui, então, luzes no nosso jardim aqui. Né? Dá uma acariciada aqui no... Bigote. Bigote. Luzes no jardim. Cadê as luzes? Ó. Britônio. Ah, eu vou ter que tirar isso daqui? Fuma daqui. Fuma. Fuma daqui. Fuma daqui. Vocês não são bem-vindos, matinhos. E... Essa árvore também tá atrapalhando a visão. Pronto. E... Beleza. É o X? X? O que eu faço com esse zóio? O que eu faço com você? Dá pra usar. Como é que eu uso isso? Vou usar aqui. Aqui. Não dá. Pra que serve isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cornalha? Opa! Cornalhazinha! Hum... Onde isso vai? Vamos deixar aqui. Do lado do... Dessa parada aqui. Cornalha! Pra derreter materiais. Que legal. Olha, dá pra derreter aqui e fazer isso aqui. Vamos deixar aí. Tá. Isso aqui é pra fazer os negócios crescerem rápido, né? Putz, eu esqueci de molhar isso aqui, mano. Desculpa, plantinha. Tá. Vamos fazer o feitiço aqui. Negócio crescer rápido. Vamos, 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 vamos. Pra cima. Dá a volta em tudo. É isso, né? Pra cima, dá a volta em tudo. Tá. Oh, que legal! Nossa, tem uma carinha. Chegou o Mandrake. E essas aqui. E essas aqui? Dá pra pegar também. Tá. O que eu faria? Teria que vender as coisas? Ganhar algum dinheiro? Vou vender essas almas aqui. Não sei pra que servem essas outras coisas. Vou vender essas fibras. Porque tem muito. Vou vender essa brabuleta. Essas azaleias que a mamãe mandou. E é isso. Só pra não dizer que a gente saiu no zero hoje. Vamos dormir. O objetivo agora é dormir. O game é bem estilizado também. Cara, a arte é muito legal, cara. O gráfico é bem legal. Bem legal mesmo. Tem uma cara de joguinho mobile, né? Assim. Não vou mentir. Não falando isso de forma negativa, na verdade. Tô, gatinho. De novo? Você pegou? Achando que esse gato gosta muito de pegar pássaros. Aí. Fez o negócio. Tá, só uma carta curta. Beleza. Tá, legal. Vamos ver o que a mamãe mandou pra nós. Black flower. Tá. Black rose. Blue jack ou lantern. Ah, legal. Dá pra colocar isso daqui aqui, ó. Você. Ah, eu achei que fosse o... O jack inteiro. Um espantalhozão. Beleza, vai ficar aí. Fica assim. Não acha tanto mobile? Ah, eu acho os menuzinhos, coisinhas assim. Bem com carinha de mobile. Ah, cara. Bem legalzinho. Bem legalzinho. Era isso que eu queria? Eu confesso que eu não curti muito essa coisa da interface ficar sumindo. Quando você tá se movendo ou coisa assim. Porque é útil essa interface. E ela tá bem... Imperceptível aqui, né? Não atrapalha pra mim na tela. É beleza. Eu vou decorar aqui. Pronto. Se quiser passar, vai ter que ser por ali. Tá, prefeito. Tamo aí pra você. Piona perguntou de você. Tá. Vamos ver se a gente consegue dormir mais. I'm back. Are you back? Oh my god. Dorme. Dorme. Fazendo a run aqui pra ver se a gente consegue abrir a cidadezinha. Eu só quero abrir a cidadezinha. Esse é o objetivo. Que dia que era ali? Eu nem vi. Águas plantas. Tá vazia. Aí. Águas plantas. Todo dia. Que agonia. Tá vazio. Era só fazer o feitiço. Era só fazer o feitiço. Mas não. O homem quer complicar as coisas. A carta da babãe. Solta. Mais um negócio aí. Outras coisas decorativas. Ela tá me mandando as tranqueiras. Vamos vender as tranqueiras. Tamo aí também. Vamos fazer dinheiro com as coisas que a mamãe manda. Ah, essa aqui é a carta do pai. Olha aí. A carta do Drácula. Não concorda com as decisões que você fez. Tá. Beleza. Beleza. Tá tentando se reconciliar com ele mesmo. E escolher um estilo de vida. legal, legal, legal. Tentando ajeitar as coisas com a mãe dele, com a mãe dela e tal. Com a nossa mãe, no caso. E aí ele vai ir pra uma viagem longa. Ok. Ok. Olha, eu vou receber um negócio amanhã. Beleza, beleza. Vai me trazer um negócio amanhã. Tá bom, papai. Vamos ver se amanhã a gente ganha um negócio, então. Essa é a minha vida. Aguas, planta e dormi. Yes. Festa, noite. Tá. Teste round. Good evening. Aê. Eu tô, tô. Essa semana foi bem, bem cansativa. Trabalhei bastante aí. Limpei as coisas e tal. Me mandou um ajudante? Meio careca? Ok. Eu acho que tá bom, eu acho. Tá, então eu trabalhava pro papai esse cara que ele mandou. Tá bom, tá bom, prefeito. Tá bom. Assim, dá pra continuar jogando esse joguinho por um total de 30 dias, né? É um demo que ele já mostra aí tudo que o jogo pode trazer, só que aí ele só possibilita 30 dias pra você poder tá jogando ele. Ahn... Ahn... Peragir. 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 Pegar os negócios. Minde. É meu. Tinha mais um, né? Desse aqui pra plantar O outro zóio Planta Planta o outro zóio Ai, honey Legal, papai Legal, legal, legal Vamos ver o que você me mandou Ufa Água Pau Cadeirinha Será que cabe isso dentro de casa? Minha casa é tão pequenininha Onde que eu vou botar um sofá aqui, gente? Meu Deus Tirar minha plantinha do lugar Cacilda Tá Ah, bota isso no inventário de volta Isso aqui também Também Deixa isso aqui Deixa isso aqui Vamos botar um sofá vampírico Sofá vampírico Politão aí A gente pegar um sol Essa aqui é a mesma tábua que tá aqui? Não Tá, deixa aqui Peraí Peraí Aí Assim O que mais? Gramofone Ah, pra ouvir um somzinho, né? Tá Cadeirinha Cadeirinha Mas tem cadeira já aqui Olha Cadeira Que legal Se tivesse uma TV Né? Como não tem TV Por enquanto eu vou deixar ela aqui assim Ah E aqui é a outra mesinha daquela, né? Ah, se bem que eu posso usar ela ali embaixo Peraí A gente tira ela aqui assim Pega essa outra mesinha aqui Aqui assim E esse aqui É assim É gatinho Dá pra usar a cadeirinha Vamos ver aqui o banquinho do divã Podia deitar, né? Podia deitar nesse sofazinho aqui Vamos ver se dá pra usar isso aqui Start Gramofone Olha Começa uma música sinistra de vampiros sinistros Porque nós somos vampiros sinistros Uá, ha, ha, ha Acabou a música sinistra Ah, deixa eu já recolher isso aqui Tá Bom, vamos só ver se o prefeito vai deixar a gente ir pra cidade Não sei se ele vai deixar Porque eu posso ter escolhido alguma coisa errada naqueles diálogos Happy Holidays, dear citizen Tá bom Bom, já faz mais ou menos uma hora que a gente tá jogando o joguinho aqui Não consegui chegar na cidade mesmo tentando burlar o joguinho É mesmo assim, bem maneiro, cara Curti aí Então é meio que um Harvest Moon com um tema aí um pouco mais vampiresco Tem o outro modo lá, né, do Wonderland Que a gente não testou Mas como o jogo tá aí na Steam Vocês podem baixar aí e talvez testar aí Pra ver como que é o outro modo Eu imagino que deva ser uma coisa um pouco mais florida, né Uma coisa mais Alice no País das Maravilhas, eu não sei É, mas aí dá pra vocês baixar e testar aí Mas maneiro, cara Pra quem curte esse tipo de game aqui Eu curti Achei bem legal Bem legal Palminhas aí 10 de 10 Troféu joinha aí Legal, cara, legal Vamos embora Vamos embora Como floperinhos Porchegos Tchau